Esses dois dias de congresso têm sido bastante produtivos, muito corridos, como era de se imaginar, mas bastante produtivos. Além das palestras magnas, das conferências magnas, que foram muito boas, o importante que é o objetivo da nossa missão aqui, da missão da CRI, do Conselho da Comissão de Relações Internacionais, da Comissão de Ensino e Formação e da Comissão de Prática Profissional, é estabelecer contatos e avançar trabalhos em comum. Com isso, nós, nesses dois dias, já avançamos bastante com os países andinos, fizemos vários protocolos e avançamos vários acordos. Com a Ordem de Portugal que vai acontecer amanhã e que vamos avançar no acordo recém-assinado, uma grande vitória, hoje acabamos saindo de uma reunião com a França extremamente produtiva e também, e talvez tenha sido ponto alto até o momento, a nossa reunião ontem com a China, que já rendeu a possibilidade de dois protocolos de atuação conjunta. Amanhã, nós temos vários outros encontros com vários países, inclusive da África, nessa relação sul-sul e lusófona que nos é tão importante de avançar. E, por fim, nós temos agora reuniões com a Alemanha. Vamos em frente. E, por fim, nós temos agora reuniões com a Alemanha.